Boa tarde aí pessoal, boa tarde não né, bom dia né, bom dia ainda 11h24, Mercadinho tentando dar uma reação, olha assim, dessa vez eu consegui aí, eu tava sempre colocando o gráfico né, o gráfico que tava nos trazendo esperança, era sempre os gráficos de intraday e olha aqui que surpresa agradável aí, quem é o gráfico agora, a gente tá com gráfico de diário rompendo um ponto importante, é engraçado né, que ontem, quem assistiu ontem a minha live de fechamento, eu fiquei falando, cara, não sei o motivo, não sei o que tá acontecendo, mas essa bolsa tá com a cara que a gente passou por vários papéis e todos os papéis com uma cara bonita né, vários papéis né, então a gente, na verdade, o gráfico né, dessa vez deu o tom aí da recuperação, a gente tem lá na questão do coronavírus mesmo né, na questão lá do número de casos, a gente viu uma redução expressiva né, de casos tá, então a gente se olhar aqui, vamos lá, pessoal reclamando das gregas aí né, mas enfim, a gente olhou aqui, a gente, se a gente olhar aqui, vamos ver se a gente consegue aqui, olhar aqui os dados tá, de novo aqui do corona, eu vou ter que botar o dia anterior aqui né, deixa eu botar aqui, viu by country aqui, vamos lá, aqui ó então aqui ó, a gente coloca aqui ó, o total de casos é por país né, e olha só é a surpresa aqui ó exatamente, que bom que vocês estavam aí na live com o Giba bacana, pô, bem legal, olha aqui então, olha só ontem como é que os números já vêm melhor né, nos Estados Unidos caindo para 26 mil, Espanha 3,268, Itália 353, sendo que a Itália tem um dado bacana aqui, que os críticos já baixaram muito né, isso aqui já teve em 8 mil, já teve um valor bem alto aqui, e diz que desplegou para 3,260, que é o pessoal que tá em UTI né, a França também tá, começou a diminuir os números, o número da França são meio erraticos né, vem uma hora para um lado, uma hora para o outro, é meio diferente do resto, a Alemanha tá nessa atuada de 2,218 também, vamos ver como é que tá a Alemanha, a Alemanha não tô com muita noção não, essa aqui vale a pena dar uma olhadinha aqui, olha aqui, aí tem o gráfico aqui ó, dos números de casos, 2,218, na mínima também ó, ontem, 2,218 é o que é na mínima, então seja, é, de novo né cara, o confinamento deu certo né, que a gente tá conseguindo realmente fazer com que diminua o número de contágios tá, é, aqui ó, Alemanha acho que foi um caso, é um caso até que aqui é um caso bacana a gente olhar, porque é um caso que teve muito teste também né, e o número de mortes também na Alemanha, também tem um pouco a ver com o desenvolvimento, sem dúvida, é, não dá pra gente, é, negar isso, mas se a gente olhar aqui, é, aqui, tem que ir aqui, tem que ir aqui, se a gente olhar aqui, você vê, se você vai ver o que o, o, o número aqui é da Alemanha, aqui ó, vamos lá, é, se a gente pegar o número de mortes é 3,215, é bem, bem baixo né, aqui, aqui é um percentual, é, menos de 3%, talvez um dos menores percentuais tá, é, o, isso de quem foi examinado, que a gente, pô, também olha aqui o total de teste da Alemanha, 1,317, segundo país que testou mais, só ficando atrás dos Estados Unidos tá, os Estados Unidos já teve, já fez quase 3 milhões de testes, dos 3 milhões, 600 mil, praticamente, é, estavam contaminados né, é, obviamente que quem faz o teste tá sentindo algum tipo de sintoma né, a gente tem que também levar isso em consideração, isso é importante tá, mas eu acho que, é, de qualquer forma, então, mais ou menos um sexto né, é, um quinto né, desculpa, um quinto, é, tá, fica contaminado, desse um quinto é, o, morrem né, mais ou menos, aqui tá um pouquinho abaixo de, uns 4%, mais ou menos né, 4, exatamente 4%, estão aqui nos Estados Unidos, então, é, isso do, do pessoal, que acaba que quem testa é quem apresenta sintomas, quem tá numa boa ali acaba não testando né, entendeu, então isso também eu acho que é importante tá, a Espanha cara, que veio com o número hoje está muito bom, acho que até onde talvez tenha havido esse otimismo todo, despencou, vai pra 2,442, os números da Itália e da França saem um pouco mais tarde, aí a Alemanha ainda dá mais uma atualizada nesse número também tá, então assim, tudo aqui, tudo tranquilo, a preocupação, eu ainda acredito, quer dizer, o Brasil, eu acho que ele ainda tá, ele ainda tá pra fazer essa máxima tá, é, eu só acho chato que toda hora a galera, né, o pessoal fala, não, não, pico, porque antes o pico da doença era agora, né, essa semana, né, até dia 20, será dia 20 mais ou menos, né, mas começando agora, é, na, a verdade é que ainda não, pelo menos em número de, de, de casos, né, não, a gente teve aqui um pico aqui no dia, é, dia 8 de abril, depois a gente caiu bastante, acho que aí continua nessa atuada de mil por dia, tá, vamos ver, cara, parece que vai aumentar, eu, assim, a minha irmã, inclusive, é médica, ela falou que aqui tá aumentando, assim, não é, não é, assim, tá, 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 os hospitais tão começando a encher mesmo, é, de pessoas com Covid, entendeu, então, eu acho que aqui no Brasil, cara, novamente, a gente vai ter que olhar essa meta, que eu acho que demais, de mortos, porque não tem tanto teste, entendeu, então acaba que, é, mas eu acho que na hora que uma pessoa tá na UTI, né, aí o pessoal realmente sabe qual é a doença que a pessoa tem, né, então, aí, vai, certamente, essas pessoas vão fazer o teste com certeza, entendeu, então, a probabilidade aqui no Brasil, na minha opinião, é de que a gente tenha um percentual, é, dos casos identificados, a gente vai ter um percentual de fatalidade muito grande, mas também porque não tem tanto teste, não tá se fazendo tanto teste assim, tá, então, o Brasil, eu acho que ainda pode, aí, apresentar uma piora nesses números, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que eu acho que pode subir bastante esses números ainda, é, mas, eu acho que a gente consegue, vendo o desempenho dos outros países, a gente consegue, pelo menos, ver uma luz no fim do túnel, tá, a gente parece que esse troço, ainda há mais ou menos um mês e meio, chega no auge, né, de quando aparece, né, com um pouco mais de regularidade, e aí, depois, começa a estabilizar. A queda tá lenta, mas, mas tá caindo, então, eu acho que essa notícia daí é boa, eu ainda continuo colocando uma questão, quer dizer, ainda continuo com aquela questão que eu coloquei pra vocês, de que, é, é a China, por exemplo, é a China perto, é a China, então, a China tá zero aqui, não, 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 não divulga esse dado, entendeu? A China, esses números da China são estranhos pra caramba, vamos falar a verdade, cara? Lembrando que é o lugar onde tem mais habitantes, sei lá, não dá pra confiar muito aqui, não, cara, aí tem, pelo que tá escrito aqui na China, tem 1.100 casos ativos, né, se você pegar o número de casos totais, diminuir pelo número de casos de mortes, mais os que já estão bons, teriam 1.100 só ativos, é um número bem esquisito, né, cara, vamos falar a verdade, o próprio Irã, que é um que tá também lá de trás também, foi talvez um dos segundos, né, apresentar, você vê que ele vem numa atuada mais normal aqui, né, ele tá caindo o número de casos, aos poucos e tal, mas, você vê, pô, cara, teve, tem casos ativos de 22 mil, já teve muito mais do que isso, mas tá caindo, mas caindo devagar, entendeu? Então, tudo isso daí, eu acho que, mas o fato é que, tipo assim, acho que aí, mas pelo menos aqui no mundo ocidental, a gente tem que acreditar, a gente já viu que a Itália e os Estados Unidos, quer dizer, Nova York, principalmente nos Estados Unidos, vem caindo, é, bastante número de casos, tá? A gente olhar aqui, o Nova York, eu vou ter que olhar o yesterday, porque eu acho que aqui ainda não tem, aqui o Nova York, é, deixa eu botar o de ontem, porque ainda não atualizou aqui, ó, 6.240, esse número aqui já foi mais de 10 mil, tá? Era no auge, tá? Então, vem caindo, tá? Aqui, aqui eu acho que não tem o gráfico por estado, mas a gente sabe que vem, tá caindo, tá? É, o número de mortes ainda tá alto aqui, ainda nos Estados Unidos, isso aqui demora um pouco pra baixar, primeiro, o bom é que o seguinte, o número de contaminação tá demorando, isso aqui demora um pouquinho pra baixar, algumas pessoas vão ser curadas, outras, infelizmente, vão acabar morrendo, né? Mas, é, vai morrer, tá? Ou seja, enfim, de uma maneira geral, é, parece, o que que eu acho, aí eu vou repetir tudo que eu tenho falado aí de novo, mais uma vez, só pra dizer, assim, o confinamento realmente, é, deu certo, tá? É, o confinamento realmente deu certo, assim, diminuiu o número de casos, tá, 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 tá melhorando. Agora, eu ainda tenho a minha dúvida de que quando a gente, quando começar a liberar, né, a socialização de novo, as pessoas voltarem a trabalho, voltarem a conviver, né, se esse número de casos não volta a aumentar, essa é a minha única dúvida, né? A julgar pelo comportamento do mercado, e acredito que o mercado também, cara, tem gente que tá estudando isso a fundo, né, tem vários tipos de players nesse mercado, mas tem cara que tá com informação absoluta, né, que tem todas as informações possíveis e imagináveis. Então, a julgar pelo número de, é, foi pelo, até pelo comportamento do mercado, acho que a Bolsa aí, é, tá dando um sinal aí de que o pessoal tá achando que esse troço não vai ser tão, tão longo, né, quando algum momento, quanto que em algum momento foi precificado, tá? Então, vamos torcer pra que isso seja, seja certo, né, as reações foram boas, aí tem algumas notícias, né, da cloriquina, né, que parece que, aí teve uma notícia ontem falando que a cloriquina realmente, dessa cloriquina eu já ouvi falar de tudo, mas que realmente cura bem, mata o vírus, então tem algumas notícias, aí tem notícias também que falam que o número de contágio é muito maior do que esse, porque não consegue testar todo mundo e quem não tem sintoma, tem muita gente que não tem sintoma com o vírus, esse vírus, ele não apresenta sintomas pra qualquer pessoa, então na verdade os números de contágio são muito maiores do que esse que a gente tá vendo, aí tem várias notícias aí no franco positivo e eu ainda acho que a coisa do negativo é essa questão do momento seguinte, né, o que que vai acontecer no momento seguinte. Bom, enfim, é, de uma maneira ou de outra, o que a gente sabe é que houve uma, os juros foram derrubados no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né, houve uma injeção de liquidez no mundo inteiro, inclusive no Brasil, quer dizer, tudo, a gente fez toda uma coisa pra defender o efeito dessa crise e que se por acaso essa crise tiver uma dimensão menor do que o esperado inicialmente, o que que a gente vai ter? A gente vai ter dinheiro pra caramba e o dinheiro seco por risco, etc, e a gente pode ver a Bolsa recuperando, talvez até se essa coisa for melhorar rápido, se ficar sem pressão, acho que pode recuperar a Bolsa, a Bolsa pode se recuperar rapidamente, tá? Aqui no Brasil, hoje, de novo, voltou, né, o pessoal voltou a olhar com bons olhos aqui o setor de varejo, né, que a gente brinca que eu acho que o primeiro setor a recuperar mesmo, né, com essa coisa voltando, o pessoal vai procurar, as compras voltam, né, o crediário volta, a taxa de juros tá menor ainda, então se a coisa não for um cenário de desemprego em massa, é, demissões e quebradeira, é, se for isso, o setor de varejo vai ser beneficiado novamente e mais pra frente, né, seria o setor de construção, aquela história e volta todo aquele ciclo que a gente estava vivendo antes, né, então acho que isso aí pode dar um alento aí bacana aí, tá? É, então vamos dar uma passada aí nas ações, tá? Dado esse começo aí, essa primeira prévia aí, vamos dar uma passada no que temos aí de ação, é, exatamente, o Ricardo tá falando aqui uma coisa interessante, cara, é, que cada um tem as suas informações, é, falando que estamos extremamente subnotificados, quando lançarem os dados, é, de infectados, podem multiplicar por quinze, esse será o valor aproximado do número de infectados, então, eu, a minha irmã que trabalha também, então, estamos falando, ela trabalha, né, ela é médica, né, e trabalha no hospital público e tal, falou que a expectativa, na verdade, é que o Brasil tem esses números parecidos com os de Nova York, tá, no final das contas, entendeu? Aí não sei quando que isso vai aparecer, se realmente vai aparecer, mas o troço vai piorar bastante por aqui, entendeu? Então, por enquanto, galera, pô, até uma, aí cabe aqui um pouco, se eu ter algum tipo de influência, né, eu acho que por enquanto, vamos manter aí o confinamento, acho que é importante, a gente não transmitir, eu sei que é difícil, cara, eu, pô, cara, eu que digo, eu que o diga, cara, pô, tô, fico às vezes aqui sozinho em casa, e não é fácil pra ninguém, entendeu? Às vezes eu tô com as crianças, com as crianças tá tudo certo, mas quando eu fico sozinho aqui também não é fácil, então, tá todo mundo passando, é, um aperto, tá, uma sensação ruim, né, tem gente, eu, por exemplo, tem algumas pessoas que eu conheço, mas morreu a mãe de um amigo meu, é, por conta do coronavírus, então assim, não, não, a sensação é pior possível, né, graças a Deus que essa bolsa tá subindo, que pelo menos dá uma sensação melhor, mas eu acho que uma de uma maneira ou de outra, né, eu acho que a gente tem que respeitar aí, cara, assim, eu sei que é difícil, né, mas, cara, não vai ser muito mais tempo, tá, agora eu acho que a coisa pode demorar mais um mês, cara, então fica um mês em casa, arruma a casa, aproveita pra, sei lá, mudar, fazer algumas coisas diferentes do que fazer no cotidiano, né, na casa, ver umas séries, sei lá, até meditação, que eu nunca imaginei que ia tá fazendo, já tô fazendo, tô fazendo um pouco de tudo, entendeu? Então, é, tudo, exatamente, cara, a gente tem que trabalhar também, acho, esse confinamento, acho que ele tem que ter uma data pra acabar, eu já venho falando isso aqui também, pô, bota uma data pra acabar isso aí, cara, e pô, entendeu? E aí, e faz um plano de como é que vai voltar as coisas, né, como é que vão voltar, não, volta primeiro, é, supermercados tão abertos, né, mas volta primeiro, de repente, é, tipo, essas lojas de departamento que vendem um pouquinho de tudo, entendeu? De rua, depois, cara, abre os restaurantes e bares, mas mantendo metade, não pode, a lotação não pode ultrapassar metade da capacidade máxima do lugar, pra evitar confinamento, entendeu? Aí depois, e vai abrindo, vai abrindo devagarzinho, entendeu? É, e aí a economia vai voltando aí, cara, é, vamos torcer pra que seja esse o cenário, né, tomara que esse seja o cenário, acho que o mercado, se realmente se confirmar, eu acho que vai, pode voltar bem. Então, vamos lá, vamos, vamos, vamos pros papéis, vamos pro que interessa, né, esse blá, 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 aí também tem gente que também já fica de saco cheio, vamos pro que interessa, é o seguinte, primeiro, vale, galera, ó, vale, como eu tava falando, a gente, a gente tava com a boa boleta, cara, eu acho que esse gráfico da Vale, vem comentando isso, cara, pra mim um dos papéis, assim, se a gente colocar, é, risco, né, retorno, né, agora não, não mais tanto, né, tô falando quando tava 36, 38, 35, por ali, é, eu acho que o risco retorno, é, desse papel tava muito positivo, é um papel que, que tá sem endividamento nenhum, tá, até por conta que não pagou dividendo, tá, é, reteve a grana por causa do acidente de Brumadinho, então tá, tá, zero de endividamento, zero, é, um, dois, ela, pô, tem receita em dólar, custo em Brás, basicamente todo em real, entendeu, é, tem um problema aí que realmente de logística, logística da Vale, é, foi afetada, primeiro pelas chuvas de março, né, acabou que afetou um pouco a logística, é, da Vale, de, 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 pra fazer exportação, né, e os próprios portos, acredito eu, aí eu já tô também chutando, eu não tenho esse dado, deve tá tudo meio que não deve tá em plena capacidade, seja a saída aqui, seja a chegada, é, na Ásia, entendeu, então, eu acho que pode ser que esteja com um pouquinho de dificuldade, né, de escoar a produção, tá, eu acredito que isso seja até um motivo, talvez, porque o minério não tenha caído quase nada, né, o minério, a gente, eu tava acompanhando ele, ele tava na faixa de 90 e poucos dólares, eu acho que, pelo menos até ontem, vamos lá, vamos mais uma vez olhar aqui o preço do minério, mas até ontem, tava na faixa de, de 85, 86 dólares, entendeu, então, assim, eu acho que continuo achando que é um papel que, o risco retorno, pra mim, é muito interessante, a China, é, pelo menos os dados que tem saído da China, né, tão, tão mostrando que, é, a coisa lá, é, não tá tão, não tá tão ruim, tá, hoje mesmo saiu um dado aí, mostrando um pouco de, de, deixa eu ver aqui se sai alguma coisa do minério, a minério fecha em alta de 1,66, outra, outra pancada, olha aí, tá lá, já tá 87 dólares, já tava quase, voltando a 90, ou seja, não caiu rigorosamente nada, tava 92, se eu não me engano, 90 e pouco antes da crise, caiu 5% quanto minério, sendo que só o dólar aqui subiu quanto, 10, 15, é, ó, só uma notícia aqui, ó, líderes da crise, ó, olha aqui, ó, cenário de recessão global, se não se dá vale aqui, vamos aproveitar pra ler aqui, ó, no cenário de recessão global, será muito duro, mas a Vale tende a sofrer menos, por estar no segmento de comódico, pouco afetado, sendo produtor de minério, é, de baixo custo e contar com os sinais de retomada econômica da China, então, tá vendo isso aqui, o que a gente falou agora, seu principal mercado, apesar de ter um caixa robusta, a melhoradora sacou uma linha de crédito rotativo de 5 bilhões e tirou o horizonte de curto prazo, é, e tirou do curto, do curto prazo a retomada do pagamento de dividendos, então ela não vai pagar dividendos, tá, então isso que é a parte ruim, mas em algum momento quando ela soltar esse dividendo todo também, pô, imagina a porrada que não vai ser, né, porque tem, tem coisa pra caramba, a política está surpreendo, hoje existe uma névoa enorme, ninguém sabe se estamos diante de algo que vai durar 3, 6 ou 12 meses, corretíssimo aí, na, na interpretação aí, é, então segurou a onda, né, é, diretor executivo de finanças, é, internamente a Vale adotou o trabalho remoto desde 16 de março para empregados com funções elegíveis de a home office, então tá todo mundo em casa também, marcada por uma crise após a trajeira de Brumadinho, a mineradora tem buscado assumir o protagonismo de medidas de ajuda humanitária, é, ela tá tentando aí reverter a imagem, né, e decidiu ampliar um pacote de apoio a pequenas e médias empresas, também tá tentando aí, é, ajudar as menores empresas, então, enfim, aí tem uma, aí tem uma entrevista aqui, cara, aí não vou, se não vou ler a entrevista toda, mas deve, deve ser interessante aí, depois mais tarde, quem puder aí procurar essas notícias do diretor financeiro lá, eu acho que vale a pena, é, pra entender um pouco a Vale, então a Vale é isso, cara, então, assim, é, realmente não dá pra saber muito o que vai acontecer pra frente, mas ela tá adotando, já tá se moldando por uma situação mais cômica, então, eu gosto muito do papel, deixa eu só mostrar aqui um negócio aqui, o pessoal que tá na borboleta, assim, eu honestamente, eu sairia agora da posição, acho que quase que toda, cara, porque, é, cara, depois desse papel, esse papel tá com a cara de que vai subir, é, então, tá dando um e dez a borboleta, já deu certo, vai que esse papel estoura, esse, é, resolve romper tudo aí, então, assim, eu zeraria agora, deixaria 20% da posição, só pra, pra olhar, porque se o papel também ficar aí, se for essa borboleta aí, vale dois e setenta, lembrando que a gente fez a quarenta centavos, né, e falta pouquíssimos dias, né, é, mas tem, estamos com volatilidade também, também não, o fato de faltar poucos dias não quer dizer muita coisa no mercado de tanta volatilidade, mas eu ia zerando, fizemos a quarenta, tá dando um e dez, tá quase, quase, já chegando quase a um três pra um, já falando pra zerar uma parte oitenta, ontem falando pra zerar uma parte a um zero cinco, hoje, aparentemente, tá dando pra zerar aí a um e dez, então, é essa sim que opera, tá, é a borboleta, é assim que funciona, você faz, ela, ela dá uma engordada, vai pro teu range, aí você vai zerando, vai, vai colocando pra dentro e vai deixando aquela operação ali praticamente de graça, deixa um saudinho no final, e aí você, enfim, se quiser ir pro dia do vencimento, ou se quiser zerar na véspera, enfim, aí você deixa uma merreca pro finalzinho mesmo, que é importante. Já a outra operação que a gente tem, a venda coberta, a venda coberta é o seguinte, não mexem ainda, cara, lembra que a gente, a gente fez, a gente entrou a 37,50, é, o 45,30, a gente vendeu essa opção aqui por três reais, tá, ou seja, olha, olha só, olha, olha a pancada, tá, a gente comprou o papel por 40,50, ou seja, a gente tá ganhando cinco reais e pouquinho e vendeu essa, essa opção por três reais, estão ganhando seis e cinquenta no total, aqui, mais ou menos, seis e cinquenta, tá, é, mas eu ainda continuaria com a operação, se por acaso, é, chegar no dia do exercício, for exercício, você vai ganhar tudo, vai ganhar todo o prêmio que tinha, né, você vai ganhar, vai sair de 37 pra 45,30, tá, num mercado desse, cara, vocês me desculpam, cara, é, numa operação, pô, bem conservadora, inclusive, né, com, é, pô, a gente comprou a Vale é 37,50, tem gente até que montou melhor, quem esperou um, dois dias, deu pra montar, é, eu até deu um, no, no relatório rico total lá, eu cheguei até a dar essa recomendação aí na faixa de 37 ou 36, eu acho que 36,50, ela chegou a bater, então, assim, olha só, eu ganharia 20,80% numa operação bem conservadora, se por acaso o papel é não exercer, chegar no dia do exercício e ficar aí nesse 45, 45, até ir nesse preço mesmo, na sexta-feira, a gente pode rolar, aí a gente fala, o que 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 rolar? A gente zera essa de, que tá um em 47 hoje, tá, e aí, e vende uma outra pra cima, já, pro outro exercício, entendeu, e é assim que vai funcionando, você vai fazendo isso sucessivamente, vai colocando teu preço cada vez mais embaixo, entendeu, é assim que funciona a venda coberta, tá, depois a gente, enfim, tem um, quem quiser aí dar uma conferida, eu acho que tem uma live aí que eu fiz sobre venda coberta, tá, dá uma conferida lá no meu canal lá, que tem, que eu falo um pouquinho sobre esse, sobre essa operação, eu falo até com meu irmão, mas, enfim, e também na aula dos AGTs agora, nessa aula, né, nessa versão agora do curso, eu vou, eu vou falar um pouco mais sobre essa operação, né, que tá ganhando, que ganhou um pouco de charme aí com essa volatilidade mais alta, tá, então é isso, então vale, então eu zeraria aí, tá, vamos lá, agora vamos, vamos, vamos usar as análises mesmo, agora não vamos parar mais, hein, Petro, pra quem, pra quem fez, então, quer dizer, eu zeraria a borboleta e ficaria com, com a venda coberta na Vale, tá, só pra gente deixar, falar a mesma coisa. Cara, Petrobras, eu acho que, na minha opinião aqui, é um papel que, cara, se for, inclusive, se fosse pra fazer uma defesa, assim, né, eu acho que eu faria na Petro, cara, acho que esse papel não conseguiu mostrar a força que deveria pra romper de primeira essa região aí, então, Petro MNOP, né, então é Petro P, né, se a gente, vamos ver se tem alguma coisa aqui, um preço interessante, tem essa Petro, mas aí é de Petro N, né, que não tem tanta liquidez, eu acho que é 1,64, se eu não me engano, essa aqui, ó, 16,45, né, teria uma operação aí, ó, teria uma, essa PUT, tá, se a gente quisesse apostar em alguma coisa mais radical ainda, a gente tem que ver como é que essas opções não estão nem um pouco baratas, né, cara, 15,45 seria a opção de 15, né, mesmo assim, mesmo pertinho do vencimento, a gente não acha nada muito barato, então, sei lá, vamos deixar quieta a Petro, até que o papel tá, queira não queira tá mantendo, mas eu tô achando que a Petro aqui, já ele, ela, dos gráficos que a gente tem visto aí, é o gráfico pra mim que tá rateando mais agora, tá, subiu bem, né, a 10 subiu, subiu pra caramba até, mas nesse momento tô achando ela meio, meio rateando, tá, não tô vendo, não tô dando muita fé pra ela, não. Continuando aqui no setor, temos a CSN, né, que pode pegar essa esteira da Vale, deixa eu ver como é que ficou o gráfico, ela também não tá com força, mas se romper essa região aí, ela pode dar uma acelerada, tá, também não tem essa cara assim, mas tá tentando, mas não tá ainda com aquela cara assim de, o pessoal tá realmente meio receoso aí por siderúrgica, né, siderurgia ainda, até porque esse minério não cai, né, agora piorou a venda, então as margens da empresa caem, né, enfim. Mas eu acho que se tiver uma retomada da economia brasileira, pode ser que o Ziminas pode melhorar de novo, entendeu, é isso que é o lance, tá, talvez explique essa alta de hoje da Ziminas. Colocar um pouquinho no preço uma retomada, mas eu acho ainda o setor muito complicado, as margens espremidas, é, cara, Ziminas até falou que é desligar um forno, que tem um custo alto, depois pra religar uma confusão, demora pra caramba, então, se ela errou a mão nisso, por exemplo, não sei que a economia volte com força, aí ela fechou, força, força, não é um prejuízo grande. Cara, não é fácil não, tá, o fato é que não tá fácil pra ninguém, tá. Vou fazer uma aula extra aí de venda coberta, tá, de repente eu faço até no meu YouTube aqui, faço eu mesmo, eu sozinho, a gente comenta, cara, o pessoal, o Elton Dias também pedindo a bomboleta 45, 46, provavelmente 47, só que ele não colocou, 45, 46, pior que eu tô pulando essa, cara, vamos ver se é 473 aqui, se for 473 já mata aí a questão, tá, deixa eu ver aqui, só se é isso aqui, não é, então me ferrei, eu acho que é 475, cara, você vê, teve um dia aqui, ninguém me perguntou, se for 475 é uma parada muito, não, também não é 475, né, então não sei qual é essa opção, a de 473, eu não sei o nome dela, se você puder me dar o nome dela, aí a gente procura aqui, que eu não tenho essa, eu só tenho essa de 483 aqui, tá, que é a que faz parte da nossa estratégia. Essa 45, 30, 46 e 30 é a do gamer, né, assim, tá muito perto do vencimento, né, quer dizer, tá com muita volatilidade, ela deve tá, cara, assim, se eu pudesse chutar, ela deve tá valendo uns 20 centavos, né, talvez uma merreca mais, assim, 20 e pouquinho, né, mas se ficar aí o preço é uma boa operação, tá, enfim, cara, eu preferi, né, vocês sabem disso, fazer um pouco antes, alargar um pouco os prédios, dando um 1,12 agora a borboleta, a tendência é o papel parando por aí, essa borboleta vai inflando, amanhã se passar mais um dia aí, infla de novo, a gente pode ver até pelo teto aqui dela, 12 com 9, 21, é, 21 com 32, ela ganha mais 10 centavos, tá, agora ela já tá naquele finalzinho que ela vai ganhar 10 centavos por dia, né, se o papel ficar parado, você tem que tomar só cuidado que se o papel andar pra um lado, esquece, entendeu, então fica essa, essa, essa briga, eu espero mais um dia pra ganhar esses 10 centavinhos, o, 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 zero logo hoje, pô, vai que o papel dá um muciladão amanhã, então fica essa questão aí nas borboletas, tá, é, então os emendas, a gente olhou, vamos dar uma olhada aqui rapidinho no setor aqui de proteína, que pra mim não deixa de ser, é, comódico também, eu vou até começar a fazer isso agora, pra, já que a gente acaba aqui, acaba olhando muito esse setor aqui, eu vou botar aqui junto das commodities aqui, eu vou botar o setor aqui de, é, de proteína, esse papel, cara, aquele que eu tenho falado, esse papel louco, louco, o sonho dele é subir, mas, é que o mercado tá difícil mesmo pra, descolar, mas eu acho que Marfrig, tá com a cara muito bonita, tá, é, ainda nesse, desse setor, vou olhar os três que eu sempre olho, Bife, Minerva, rompeu, também ficou lindo, também, ó, outro gráfico ficou lindo, mais um pra gente, pra nossa coleção de gráficos que tão bonitos, é, JBS, é, esse, tava realizando, é, esse, esse engraçado, não voltou tanto, foi o primeiro a reagir e agora não ficou tão, agora não tá tão bonito quanto os demais, tá, é, pra fechar lá o setor de siderurgia, deixa eu olhar o meu, pelo menos o que é o meu favorito no setor, se tivesse que fazer uma posição, seria fatalmente nele, que é a GGBR, de novo, também tentou romper aqui, perdeu força, tentando romper aqui, ainda tá brigando pra romper esse nível aí, não tá conseguindo, né, GGBR, mas, mas tá quase, cara, tá quase querendo fazer, é, tá querendo dar uma alegria, né, foi naquele objetivo até de uma operação que a gente fez de curto prazo, até o, foi até uma do Fernando Góes lá, que ele falou 11,80, né, 11,50, 11,80, cara, bateu lá, bonitinho, olha que beleza, 11,80, cara, porra, essa eu vou até, depois comentar com ele aí, bater uma foto aqui, a gente fez aquele, ele deu a aglomeração a 10 e pouco, é, e botou o objetivo dele era 11,80, cara, aí, porra, não é que bateu 11,81, porra, bonita, essa aí, vamos aplaudir aí, Fernando Góes aí, que porra, pegou essa aí, bonita pra carona ver, é, parabéns aí pra ele, estamos, Gerdau, com uma cara também bem interessante, tá, é, é, que mais, o Ziminas a gente já viu, ficou faltando Suzano, vamos dar uma olhada no Suzano, Suzb 3, Suzano, voltando, né, a querer subir, foi até que a gente falou ontem, fez essa queda, né, né, podia, pode, pode ser uma realização, cara, que tá, que esse papel é outro também, que tá louco pra ser feliz, né, subiu até muito rápido, aí caiu pra 30 e pouco, é, continuo gostando também, tá, Suzano também, pra mim, mas também é tipo o Vale, tá, né, uma das, mas, mas, uma das minhas favoritas, agora, é, o que que eu acho, eu acho que é uma, é, uma, é, talvez agora, né, se for uma retomada mesmo, né, se fosse, pra entrar numa alta aí, é, esses papéis tendem a não ter um desempenho tão bom, são mais tranquilos de estarem, né, mas talvez não consigam ter um desempenho, assim, de termos de retorno, né, o papel pode ser, o mercado pode ser que priorize coisas que estão com preços mais, mais baixos, então, então, bom, saímos aqui desse setor, aproveitamos falando também, já falamos do setor de proteína, já pulamos mais um setor, vamos olhar aqui o setor bancário que tá valindo, cara, assim, tudo tentando romper, mas ainda tem que esperar o fechamento do dia, tá, se fechasse na aberta, se fosse o fechamento, estaria mais tranquilo, mas, realmente, aqui, agora, alguns papéis querendo apontar pra baixo aqui, né, em Bradesco, também, tava com a cara bonita, já perdeu um pouco da alta, né, então, já não é o gráfico mais bonito, quer dizer, ainda continua bonito, rompendo, mas ainda tá arriscado, Itaú, mesma coisa, né, acho que aqui, esses gráficos são todos parecidos, e aí, é que a gente, vamos ver, acho que a gente prefere aqui no setor, que a gente também vem comentando, talvez, eu acho que hoje, é, vamos ver, até vou até olhar, Alex, talvez hoje, num dia desse, seja até uma empresa que, talvez seja aqui, esteja subindo menos, né, porque, normalmente, é assim, né, na hora que anda tudo, aqui, tá com o gráfico mais bonito, ficava não andando tanto, porque já tá um pouco mais na frente, em cima da risca também, então, aqui, o setor bancário ainda dando um pouquinho de medo ainda, de não ser, de novo testar esse nível aí, e realizar, tá, deixa eu só ver aqui, em termos de oscilação mesmo, como é que tá, então, Itaú, 3,33, Bradesco, 4,12, e Bebás, 3,84, sendo que esses papéis já tiveram, pelo menos, 1% acima desses preços, né, então, assim, bem interessante aí o gráfico. Olha aí, a Vale voltando, a Vale tentando, quem sabe, ficar nesse 45,30, que pra gente seria o melhor dos mundos, né, tanto pra quem tá na borboleta, quanto quem tá na venda coberta, né, que a gente poderia rolar, isso aí, baratinho, né, então, é, a Vale tentando aí, de novo, é, dar uma alegria, tá, então, vamos lá, então, aqui, voltando aqui pro setor bancário, então, a gente olhou aqui, vamos olhar, já que a gente tem uma operação agora, a nova, a última operação que a gente deu, é, em Cielo, né, que a gente deu ontem, na live, né, quem tava na live ontem, é, deu pra pegar, né, não sei, o 12 centavos foi muito difícil mesmo, pegar, porque tinha pouco lote, mas, é, no 14, no 15 centavos ali, deu pra comprar, é, realmente, o chato disso, né, que você acaba que, realmente, é, como o mercado ficou meio esquisito ali, que perdeu um pouco a liquidez aí, é, as opções, tá, então, Cielo, tentando dar o ar da graça aqui, romper aqui, a, é, esse nível, que seria o rompimento, a máxima 5,20, tá, se rompendo esse 5,20, acho que esse papel jogaria lá, por 5,60, 5,60 a pouco, né, que é o objetivo, na minha opinião, tá, o meu objetivo aqui nesse papel é o, vamos ver aqui qual foi a máxima, é, 5,60, tá, então, a gente comprou, pra quem tava na live de ontem, quem conseguiu pegar, realmente, o pessoal até me reclamou comigo depois, é, que, no aplicativo, a recomendação só veio 4,56, mas foi a hora que eu, eu, eu olhei o papel, acho que eram 4,00, se eu não me engano, 4,46, dei a recomendação aqui ao vivo, né, pra não perder a chance, né, só que o pessoal, na hora de comprasar, até eu mandar pro cara, o cara mandar pro não sei o que, perdeu um tempinho, acabou que demorou um pouco pra vir aí a recomendação. Tá 21 centavos, tá, é, enfim, é, voltou pro preço que fechou ontem, meio distorcido, na minha opinião, bem distorcido, tá, então, o papel hoje tá 5,15, é, o exercício dela é 5,17, ou seja, se ela subir aí 5% desse nível aí, ela já iria pro prêmio, ela tá com um prêmio aí de 5% acima, né, do preço do papel, mas pra quem comprou a 12,13, né, ela já tá aí, já com quase um 2 pra 1 na mão aí, é, vamos ver se ela rompe aí, se 5, tem que romper 5,20, cara, se romper o 5,20, anima, é, hoje, realmente, a liquidez, hoje deu pra comprar 15, olha aí, aproveitou aí, deu pra comprar 15 centavos, tá, tomara que vocês tenham conseguido aproveitar aí pra comprar num preço um pouquinho melhor aí, que deu hoje, deu 15, é, bastante, bastante, pegou volume, né, acho que, talvez, por conta da minha recomendação, pegou bastante volume aí, a opção, vamos torcer aí pra Cielo, cara, Cielo é um papel, é, tudo diferente, né, a gente tem que também lembrar disso, tá, vamos ver aqui, tô vendo aqui, olha aqui, ó, quem são os destaques, né, só pra, só pra me sentir, quer dizer, tomara que a galera pegue, né, mas, os destaques, então, aqui, ó, os destaques na compra, Clia, XP e Rico, né, então, o grupo aí, fazendo uma apostinha aí, no, na opção, vamos torcer, cara, a gente precisa que, realmente, o papel rompa, qual é o negócio aqui, gente, aí eu vou até falar de novo, assim, eu acho que, como sempre, né, é como se a gente se opera a opção de uma maneira geral, é operar a simetria de risco, né, a gente, a gente deu a recomendação, se o papel cair, né, que é não conseguir romper esse 5,20, na verdade, ficar aí nesse 5,12, 5,13, sei lá quanto é que vai ficar por aí, o que que acontece, a gente, a gente não vai ganhar dinheiro, né, vai perder, vai, 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 vai virar porra, opção, tá, agora, se o papel romper esse 5,20 e der uma acelerada, eu acho que, pô, é um tipo do papel que 10% pra Cielo, né, rigorosamente nada, não, 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 não é uma coisa impossível, toda hora a gente vê Cielo subindo 10%, até mais por cento, entendeu, então, é, ela poderia lá naquele objetivo lá do 5,65, 5,68, e jogar essa opção aí pra faixa de 50 centavos aí por aí, entendeu, então, seria interessante, é, a operação é essa, tá, na verdade, é, torcer pra aquela rompa aí, a gente tinha que escolher um papel, eu acho que esse papel mostrou muita força nessa alta aqui, inclusive até de volume, tá, é, no dia seguinte continuou com volume alto e não caiu tanto, né, tentou cair, mas não caiu, e aí ontem deu uma chancezinha aqui, a gente foi e tentou a compra, vamos ver se, se a gente tá certo aqui, né, acho que o gráfico, cara, me diz que é pra ficar comprado, agora o nosso problema, mais uma vez, é a questão de prazo, né, a gente tem poucos dias pra que isso aconteça, então, tem que torcer pra que, ó, o pessoal aponte essa esticada por agora, tá, o papel tá super descontado, já era um papel que vinha caindo, já tava barato, já, é, aí acabou, caiu, chegou até 4 reais, na verdade, esse papel, né, bateu 4, né, 4,01, se não me engano, bateu 3,96, bateu abaixo de 4, jogaram esse papel, as traças, né, mesmo, é, aí é um papel de novo, cara, é um líder do setor ainda, cara, é, briga com a Stone, né, agora hoje em dia, né, que também tem uma participação importante, mas, cara, faz um negócio, tá na maquininha, né, quer dizer, mesmo, acho que quando a gente compra, mesmo na internet, a gente pode estar, eventualmente, dando um pouquinho de grana pra Cielo e tal, é, enfim, falando de uma maneira geral, aí, cartão de crédito, etc., eu acho que, é, depende de uma recuperação econômica, sem a menor dúvida, tá, eu vim falando aqui, o pessoal já, 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 já enfiou o papel de novo a 5,08, ou seja, tentou ir lá no 5,20, né, a máxima foi aquela hora que a gente tava falando, provavelmente sim, né, então tentou ir lá, mas não conseguiu, perdeu um pouco de força, tem que romper, cara, é essa operação, é a simetria, se perder, aquela brincadeira que eu sempre falo, se perder, perde um, se ganhar, pode ganhar três, pode ganhar quatro, pode ganhar cinco pra um, tá, então a máxima foi 5,19, bateu exatamente na resistência, e pelo visto, perdeu um pouco de força, vamos ver, vamos ver, já tem muito mercado aí pela frente, vamos ver o que vai acontecer com a Cielo. Vamos olhar aqui B3 também, pra gente, né, meio que, fechar aqui o setor de financeira, então B3 finalmente foi lá de novo, né, de novo no 41, que é um preço que toda vez que bate, quer dizer, bateu outro dia, voltou, foi um ponto importantíssimo pro papel, tá, lembrando que esse papel veio a 29, ou seja, quem conseguiu comprar esse papel na mínima, tá com mais de 30% de ganho aí no bolso, e agora tá 41, né, tentando, foi, tá, papel, porra, assim, também outro pra mim, na minha opinião, muito firme também, óbvio que agora chegou numa resistência, pode ser que eu não consiga romper, mas também mostrando muita firmeza também, então outro papel também pra gente deixar no radar aí, papel também com puta de um caixa, esse aí não tem erro, né, cara, mal bem a bolsa pode até, em algum segundo momento, perder um pouco do volume, né, o Ibov, né, a gente tá aqui com o volume hoje de, projetando volume alto, pode até perder um pouco do volume aí mais pra frente, se o mercado realmente entrar numa, num período aí de paradeira, mas por enquanto o volume tá alto, as coisas estão acontecendo, mudou quase nada, né, foi até boa, né, se for uma crise rápida que vai e volta, final das contas que essa notícia aí foi até positiva aí pro, pro, pra B3, olha só Cielo, né, a gente foi falar, tava 5 e 19, parece até que alguém chegou, falou assim, ah, vou ferrar esses caras aí, cara, que resolveram comprar essas opções aí, voltou já pra 5, 0,2, um passo de mágica aí, e com venda, hein, ou seja, esse papel, esse papel é cruel, cara, se ficar olhando ele, infarta, melhor nem ficar olhando, deixa ele aí, deixa ver o que vai acontecer, se perder, vai perder um, cara, é por isso que tem a regra de 10 tiros, a gente acabou de dar uma operação aí na loja americana, desculpa, na Vale, que deu um retorno positivo, a B3, por enquanto tá dando 2,5 pra 1, até mais um pouco, dependendo do preço que você fez, 2 pra 1 com certeza, e aí deu a possibilidade de a gente também dar uma compra dessa, um pouco mais arriscada, mas de curto prazo, na Cielo, vamos ver, a Cielo o cara é assim mesmo, oscila mesmo, não vale a pena, recomenda não ficar olhando a cotação aí no dia a dia, tá, vamos lá então, pra fechar aqui rapidinho, e a gente entrar aí nas dúvidas, vamos dar, eu acabei entrando um pouquinho mais tarde, então eu vou até um pouco mais tarde, vamos dar uma olhada aqui no setor de varejo, ver o valor já era o destaque, ainda não chegou na resistência dela, tá, a resistência dela seria, na minha opinião, essa máxima aqui, que é a 6,20, tá, tá 5,85 nesse momento, então não chegou ainda a 6,20, tá com uma cara, é, bacana, né, mas também, pra mim ainda não mudou muito, é, o aspecto dela, tá, assim, ela tá com uma cara de que pode ser que recupere, né, o pessoal vem um pouco mais pro risco, é um papel que, a gente já comentou várias, várias vezes, isso que é um papel que tem um risco grande associado, é, no caso de um retorno rápido da economia, ela se beneficia muito, mas também se a economia entrar em recessão, é um papel que tem um endividamento alto, é, tem problemas contábeis, o caixa dele também não tá tão folgado assim, então fica essa, por isso essa volatilidade, tem um potencial muito grande de subir bastante, a gente já comentou várias vezes aqui, que a receita dela é muito maior do que a da Magazine Luiza, tá, é, mas ela não consegue ter retorno, entendeu, então, é isso que eu tô falando, se ela ajeitar internamente, é um papel que pode valer muito, mas ao mesmo tempo é um papel que tem um endividamento alto, é, 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 não tá conseguindo ter margens tão positivas, né, então, então, se torna um papel arriscado, então, por isso que esse papel é o papel que mais oscila aí, no setor, que já saiu de, de sete, foi pra dezesseis, né, depois de dezesseis, agora veio pra quatro, e agora já tem seis de novo, já subiu cinquenta por cento, praticamente, da mínima, você vê como é que, ah, não é fácil a vida aí, e o mercado mostrando também o tamanho da velocidade do mercado, tá, aí no, no, aí no meio termo, né, entre Magazine e Avervar, é o sistema oposto, e aqui eu acho que é o meio termo, que é a loja americana, que tá fazendo dever de casa, tem muita loja física, tem a Bu Braço, que é a B2W de internet, que também tem apresentado melhoras aí ao longo do tempo, precisa também de uma recuperação econômica, pra realmente ajeitar e se firmar aí como uma empresa aí, quer dizer, ela tem uma marca muito forte, né, na verdade, né, todas elas, né, as marcas, né, tanto as lojas americanas, quanto a submarina, etc, tem uma presença muito forte, na internet e também lojas americanas na rua, né, uma praga, né, a verdadeira praga, então assim, é um papelzão, é, eu, 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 eu gosto bastante, agora também é um papel que tá brigando ainda com as margens, tá melhor do que Avervar, tá melhorando, é, os resultados, etc, mas não chega a estar que nem uma Magazine Luiza que tá mais bem gerida aqui nesse momento, tá bem, tá dando um momento mais, mais positivo, então de novo, é outro papel também, que acaba tendo que ter um risco alto, um risco mais alto, mas é um risco muito menor que o de Avervar, tá, e, com gráfico, porra, honestamente, muito bonito por baixo, esse papel, na hora que der a chance, eu tenho certeza que ele vai ser um dos primeiros a andar forte, tá, é, eu gosto, enfim, tem na carteira, vocês sabem da minha, é, pegamos várias operações nela, então, eu gosto, já, já a Magazine Luiza é essa daqui, também tá com gráfico parecido, com as lojas americanas, bem parecido até, inclusive, chegou a dar uma oportunidade incrível, que é 25 reais metade do preço, não é um papel dos mais baratos também, que dica dessa passagem, é, mas é um papel que de todos tem que estar com a melhor gestão, tá com o melhor momento, tá tudo certinho, entendeu, ó, a Petrobras anunciou agora uma redução no preço da gasolina, de mais uma, né, ou seja, a gasolina é indo pra um preço muito barato aí também, é, então é isso, gente, estamos passados nesse setor, vou dar só uma olhada aqui pra finalizar em lojas Renner também, que era um gráfico que vinha, essa toada aqui dela foi bonita, tava vendo uma tendência de alta, de repente estragou tudo, o leve que espencou, e agora tá ainda fazendo a figura aqui por baixo, pra tentar uma recuperação, tá, esse papel caiu bastante também, é, também, acaba sentindo, não tem jeito, né, cara, aí não tem jeito, aí não tem muito o que fazer, né, cara, tudo sentiu um pouco, vamos ver se essa crise acaba sendo muito rápido. Então, vamos fazer o seguinte, galera, vamos puxando aí, o que vocês querem saber, então, vou começar aqui com o Paulo Pereira, que foi o último aqui, deixa eu ver, eu falo aqui, porra, ou seja, agora sim, boa tarde, né, comecei falando boa tarde, era bom dia, agora, de fato, boa tarde, galera, é, pô, bacana aí que a galera tá em massa aí, vamos dar uma olhadinha aí, então, essa planilha de opção, cara, tá tudo, vai tudo se resolver, cara, vai se resolver esse problema aí de montar as operações, vai se resolver esse problema da planilha, estamos trabalhando fortemente nisso aí, tá, é, vamos lá, então, vamos falar aqui da, vou começar falando aqui de, com o Paulo Pereira aqui, então, em Cogna 3, tá, tem a, bom, deixa eu só falar aqui rapidinho dessa BBPO11, que o Hélio Lima pediu, isso aqui é um fundo imobiliário, eu acho que é um fundo imobiliário bem tranquilo, que são das agências do Banco do Brasil, tá, então, assim, é um fundo que, que assim, é uma, teoricamente é pra ser bem conservador, deu uma pancada, né, de 2018 até 2020, a gente tá no mensal, tá, e aí agora no, e aí acabou despencando, veio até 116, voltou pra níveis de 2017, 2018, cara, na minha opinião, porra, uma oportunidade, porra, maravilhosa, agora é um, é conservador, né, engraçado que tem um gráfico, meio de parecido de bolsa também, aqui rompendo hoje, aqui também, é assim, é um papel, eu acho legal pra ter, tá, ela paga, deixa eu ver, só pra gente ter uma ideia aqui, dá um rendimento de um real aí, por mês, o papel tá 140, assim, eu acho uma boa opção aí, pra quem quer uma coisa conservadora, sim, tá, eu gosto sim desse fazer, desse ativo, tá, agora é assim, é, é fundo imobiliário, né, não é um negócio que vai te, vai, vai dar um tiro, é, pra tua vida toda, mas, tem pago, pago assim um real aí, de rendimento, e vale 140, então, ó, ruim não é, né, um bom retorno aí, principalmente hoje em dia, que a gente tá com poucos, bons ativos pra retorno, é um, é um, talvez um, um dos fundos imobiliários que, que eu teria, pra diversificar um pouco a carteira, assim, tá, é, tão falando aqui rapidinho, vamos olhar Cogna e Alpargatas, também, outros dois papéis que, que tá na nossa, sempre, a gente tá na nossa agora, o Alpargatas demorou um pouco, mas agora a gente tem botado ele no radar, Cogna, cara, Cogna, ainda não ainda, cara, poxa, ainda massacrou esse papel, né, cara, 3,60, que absurdo, cara, eu fico impressionado, honestamente, cara, e agora voltou pra 5,14, mas o gráfico ainda não, não tá longe de dar, não deu nem compra ainda, cara, tá assim, quem comprar aí, tá pegando ainda o papel no começo do movimento, que pode vir a ser um movimento de alto, seria uma compra, na verdade, sensacional, então Cogna, eu acho bem bacana, é, o que mais? É, Alpargatas, Alpa 4, vamos lá, na toada aqui, que hoje a gente tá animado, Alpargatas, rompeu aqui essa, dessa região, né, na verdade, não sei nem que linha é essa, cara, que eu tracei, cara, acho que a região era essa daqui, esse aqui é o semanal, né, vamos ver o diário, cara, foi mal, cara, essa minha linha aqui, tá muito mal traçada, aqui sim seria uma linha realmente, tá vendo? Essa linha aqui, eu acho que seria uma linha importante, pra romper, é, cara, tá até tendo mais um desses, vê que vários, esses papéis que são mais bonitos, esses papéis que tem um fundamento legal por trás, estão todos mais ou menos com essa figura aí, né, uma figura pra tentar romper, né, alguns papéis, cada vez ficando mais bonito, né, ó, cara, o Petrobras anunciou queda, mais, mais queda, agora de diesel marítimo, diesel, tudo quanto é diesel, ou seja, né, os preços aí, pelo menos, quer dizer, qual a vantagem da crise é realmente que alguns, alguns, é, com a falta de demanda, os preços tendem a cair um pouco, né, principalmente os de commodities, tirando, né, realmente a, a, o minério de ferro, né, que inacreditavelmente não tá caindo, mas vai cair, cara, eu acho, tá, honestamente, eu acho que o minério de ferro vai acabar caindo, mas mesmo caindo, continuo achando interessante, se, porra, nesse preço, se mantivesse isso aí, 86 dólares, porra, cara, a Vale retomando a produção aí, cara, e tal, isso aqui, porra, seria, a Vale seria barbada, mas, mas eu acho que o preço, ele tende a cair, conforme, inclusive, olha aí, a Vale voltando para o 45,30, que é o nosso preço lá, preço da borbola, então a borbola agora, só para vocês verem como é que funciona, né, agora voltou no preço capaz de ter dado, uma melhorada, ó, já está 1,14, tá vendo, então assim que vai indo, entendeu, agora está numa briga de preço, e cada dia que passar, de novo, isso aí dá uma inflada, então, quem está com um resquício aí, na borboleta, só para, de novo, falar aí, cara, vai, eu acho que vale a pena ir zerando, tá, vai zerando, vai diminuindo, vai deixando só, entendeu, vai, vai para o, se for para vencimento, vai com 20% da posição, 10%, entendeu, acho que é assim que mais ou menos que opera, tá, então, vale, então agora deu uma sentida, será que a bolsa sentiu como tudo, de uma forma geral, a gente viu vários papéis aqui, pior, tá, Cielo, Cielo, deve ter sentido também, Cielo foi a primeira que a gente viu caindo, a gente viu online, caindo ali, estava 5,16, foi para 5,01, rapidamente, não conseguiu romper, ainda não foi dessa vez, está perigosa a operação, a operação tem pouco prazo, então, tinha que ter subido, acabou não subindo, né, então, agora ficou com uma cara meio esquisita, tá, mas vamos lá, é, não tem jeito, é assim mesmo, cara, esse papel especificamente é um papel que a gente sabe que oscila pra caramba, é um papel que pode subir, e pode cair 10% na maior tranquilidade, tá, então, pra mim não mudou muita coisa, tá, agora a operação, como é curta demais, é uma operação pra de repente não colocar, é, eu acho que, o Matheus, eu esperaria aí, tenta esperar o cara, 15 centavos não é ruim não pra entrar, mas eu esperaria aquele preço que eu passei ontem, tá, mas pra, assim, 13 centavos, 14, se quiser pagar 5, paga, mas eu acho que, mas eu esperaria um precinho um pouquinho mais, eu gostaria de comprar perto do 10 centavos, do 12 centavos, aí que é pra mim a região de compra, tá, tá, eu não compraria aqui, mesmo 17, eu ainda acho um pouco caro, vis-a-vis, enfim, se quiser, se tá com fé também, achando que esse papel vai subir, vai pra 5,60, aí você compra, aí 17, 16, 15, tudo faz, tanto faz, esse centavinho, mas eu assim, eu me senti bem de comprar, essa operação, era um call pra até 15 centavos no máximo, sendo que eu teria pago 12,13, tá, pro risco que tem a operação, entendeu, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, tá, mas eu acho que 15 centavos vale a pena, vai depender um pouco da tua fé também, entendeu, é, aí tem que ter um pouco de fé, tá, vamos lá, o pessoal pedindo aqui, Pine, né, Semig, Pine, deixa eu dar uma olhada nesse Semig, Semig 4, é, 9,87, né, tem uma cara aí, interessante, mas, tem que romper ali, cara, mas esse mercado subiu bastante, nesse papel, cara, nesse papel veio a 8, aqui, eu lembro na live, que eu falei, cara, que isso, cara, tem que comprar, tem que comprar, e veio a 8, depois que não foi, esse papel já tinha, o mercado já tinha recuperado, ela veio na mínima, cara, foi depois, entendeu, esse papel fez a mínima depois, fez essa mínima aqui, tudo bem, mas falando, essa daqui, foi depois, entendeu, tanto quem comprou a 8 aqui, já tá ganhando 20%, e também um papel também que eu acho tranquilão, assim, não tem muito, então deu realmente uma chance muito grande, como o 4, é outro papel que eu acho que vale o risco, né, que eu comentei ontem, né, mas não tá com força ainda também, é outro, no gráfico, assim, é tipo um pouco que nem os em Minas, tem uns gráficos assim, que ainda não estão, ainda coag, né, assim, apesar de tá recuperar, recuperou um pouco, mas ainda não tá dando aquela impressão de que vai subir, tá, é, carteira, eu pergunto, ah, o pessoal perguntando das carteiras, vamos dar uma olhada nas carteiras, o Dudu agora, pra variar, pediu um bolão de papel, é, CCR, eu vou escolher uns aqui, Dudu, hoje eu não vou te dar essa moleza não, até porque tá acabando aqui o meu tempo, mas eu vou, então vamos lá, vamos ver, CCR, WEG, né, que a gente sempre olha, eu vou olhar mais as que a gente olha toda hora, tá, é, EG3, tá, e Prio, Prio é petróleo, né, então, é, tava com uma cara ontem, né, que a gente tá dando uma pancada pra cima, depois caiu, vamos ver como é que vai ficar, eu não tô muito otimista com esse setor não, de petróleo, cara, acho que esse troço aí todo, essa confusão toda aí, essa briga de produção, acabou mostrando que realmente tem uma produção grande demais no mundo pra petróleo no momento, pro tamanho da demanda, não consigo enxergar o petróleo agora, nesse momento, mudando o mundo de preço, tá, precisava realmente que as coisas melhorassem e muito, então assim, de uma maneira geral, eu não tô otimista com o setor, tá, inclusive nem com a Petro, em Briteiro, olha que eu tava, vinha falando bem de perto, né, mas realmente mudou um pouco a minha cabeça, Energia dos Brasil, beleza de papel, bonito também, pô, fazendo o maior fechamento, desde aquela que a dona que teve ali, acho, acho que poderia ser um bom teste, tá, que aqui eu já gosto mais, tá, WEG, WEG 3, vamos lá, o Dudu sempre pedindo bolão de papel, pelo menos são papéis que a gente tá sempre acompanhando, né, então sempre vale a pena, WEG brigando aí pra romper esse nível aí, um papel quase nada também, que é o pouco, né, outro também, outro caso aí, quer dizer, chegou a cair muito, mas nessa altura aí, tem uma queda bem menor que o da Bolsa, ao redor de 20%, então com uma cara bem interessante, tá, vamos ver aqui, NTCO3 Natura e CCR, tá, vou ver essas aqui pra você, então, e depois a gente tenta olhar mais alguma coisa aí, que a gente olha direto, né, vamos ver aqui, NTCO3, tá bonito, né, cara, esse papel, cara, ele deu uma pancada, né, fez um fundo duplo, cara, esse papel tava num momento bacana, né, eu acho que assim, o produto é meio supérfluo, assim, né, parece que por acaso, agora, é um papel que eu acho que sente, o curtíssimo prazo vai sentir forte, entendeu, mas a coisa voltando ao normal, volta a melhorar de novo, entendeu, então essa aqui é a minha, é a minha cabeça aí pra esse papel, tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, que o pessoal, a gente costuma olhar, Tecnisa, né, tem um olhar no Tecnisa positivo, vou fechar com Tecnisa positivo, a gente falou já de CEMIG, deixa eu ver se o pessoal também lá na Rico, lá também tá pedindo algum papel específico, a gente dá uma olhada, é a Tecnisa 0,73, 0,75, esse papel pra mim, realmente, ficou por mal, é, longe, é, desse momento, tá, esse papel realmente foi destruído, cara, acabou, tá, por enquanto, não dá pra comprar positivo, é, voltou pra 1,92, olha que loucura, né, mas é um papel também, outro também, o papel também que acaba nessa brincadeira, foi destroçado, tem uma vantagem esse papel, né, que com essa alta toda do dólar, né, ela pode conseguir uma vantagem comparativa de perigo, preço aqui no Brasil, né, então, pode ser que esse papel no segundo momento também possa melhorar, entendeu, essa é a única coisa que eu acho positivo aqui na, na positiva, já que o nome é positivo, é, vamos falar então aqui rapidinho, primeiro vou dar uma olhada aqui no pessoal que acompanha pela Rico, investe TV, pessoal pedindo, RAPT 4 e Viva 3, vamos lá Daniel, deixa eu ver se, não sei se ainda tá aí acompanhando a live, mas a gente, vamos lá, olha, RAPT 4 também é outro papel que a gente tem olhado, o papel que deu uma chance, cara, esse aqui é um dos que eu me arrependo, tem alguns deles que eu me arrependo, a RAPT 4, olha, RAPT 7,20 foi embora, deu 4 reais esse papel, gente, 4, cara, vocês acreditam nisso, porra, papel bom pra caramba, cara, porra, carroceria, porra, vende pra tudo quanto é lugar no mundo, puta de um papel, realmente o pessoal estragou na crise, tá, é, deixa eu olhar aqui, VIVA 3, VIVA 3, engraçado, né, que apareceu ali a carteira, né, ficou muito mais tempo do que imaginava, então, VIVA 3 aqui, vamos dar uma olhada aqui, como é que ficou, cara, esse já é, já é um gráfico que eu já não gosto tanto, entendeu, resumindo, é, Daniel, gosto do primeiro, não gosto tanto desse, e tem o Paulo Costa aqui pedindo aqui, a Qual 3, Qualicorp, vamos dar uma olhada aqui na Qualicorp, como é que ficou, Qual 3, tá, então, o pessoal aqui da Invest TV também chegando, 25, tá aí, esse gráfico aqui é um gráfico que eu já gosto mais, é um papel bom de fundamento, né, caiu bastante, deu uma bela de uma chance, tá, esse papel tinha feito esse gap, me lembro desse gap aqui, voltou pra fechar esse gap aqui, na verdade, e agora aliviou pra de repente subir, tá aí um papelzinho, aí, que eu acho que vale a pena dar uma olhada aí também, pra, pra colocar na carteira, boa, 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 boa opinião aí, tá, então, vamos assim, pra fechar aqui, vamos dar uma olhada nas carteiras no geral, e depois a gente dá uma olhada como é que ficou a bolsa aí, meio de 22 agora no final, então, isso é o que tava há um tempo atrás, eu acho que já piorou disso aqui, não, melhorou bem, olha o retorno da carteira, minha gente, 4%, a gente já, caindo só 16 no ano, já uma queda normal, né, já não é mais um desastre de trem, lembrando que isso aqui, chegou a, na carteira, na carteira, né, chegou a tá caindo, é, mais de 10, uns 15%, né, voltou tudo aqui, 16,62 nesse momento, tá, enquanto que o Bovespa cai 30%, então, estamos abrindo o melhor momento também da abertura aí, 13%, quase, acho que nunca teve tão alta essa abertura, desde o início, foi isso que é a notícia legal, né, de setembro, pra ver como é que você, é, tem um bom time de swing trade, conseguir misturar bons papéis, como é que vai fazendo diferença ao longo do tempo, então, é, desde o início, ela, a carteira sobe 20%, que foi em setembro, algum, algum dia ela é de setembro, que eu já não me lembro, acho que foi dia 18 de setembro, é, 18 de setembro, é, desde o início, ela sobe 20%, enquanto, o acumulado, 22%, a gente vai abrindo 42%, pô, desempenho espetacular, e a carteira maluca, foi o pedido aí do nosso amigo, dando 36%, nunca mais voltou pra aquele 50% que a gente chegou a dar, tá, lembrando que a gente chegou a dar, é, a notícia ruim aqui, que eu já vi aqui, pela carteira maluca, que a Cielo realmente não conseguiu, é, se sustentar acima dos 5 reais, já voltou pra 4,98, a chance também de entrar também, né, a chance agora, de repente, na opçãozinha aí, pra quem tá ali, quem teve paciência, porque eu falo, paciência é uma virtude, minha gente, olha aí, olha aí, esse 5% é da 13 centavos, aí sim, é que tá comprando no preço bom, finalmente, vocês aqui, era o preço, é mais ou menos o preço recomendado, era 12 centavos, chegou a bater 13 centavos aí, era o preço que, aqui sim, tá vendo como é que, às vezes a paciência, ela é, ela é, é, premiada, né, conseguiu comprar, no preço da recomendação, aí muita gente aí agora, tá, então, vamos ficar de olho aí, vamos ver se a coisa melhora, tá, é, o Daniel pediu uma última aqui, então Daniel, por acaso, eu vi aqui, não era nem pra eu estar olhando, mas então, eu vou olhar essa, essa última pra você, que aqui o pessoal da, 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 que foi um papel que eu tenho até curiosidade também de olhar, foi por isso mesmo que eu vou abrir, essa exceção, porque já era pra ter acabado, mas vamos lá, que é a Rente 3, que é outro papelzinho, aqui, é, a gente gosta bastante, mas, deu, tomou uma pancada, depois deu uma, deu uma varada, é, o gráfico não me fala muita coisa não, tá, aqui também, é um papel que também depende um pouco, né, da volta do turismo, então, não sei se é, pode ser que demore um pouquinho esse papel, cara, acabou que realmente é um papel que pode sofrer um pouco, tá, é, mas, o gráfico não me fala muita coisa, não chegou a romper, né, mas, assim, eu acho que ela, o gráfico tá meio de lado, porque, não fez um fundo menor do que esse, né, e também não fez um topo maior que esse, então, assim, fica muito indeciso aqui, tô meio perdido aqui nesse papel, tá, bom, queria de novo agradecer a presença de todo mundo, quem puder aí, é, sem dúvida, pô, deixa um likezinho aí, pô, ontem a gente conseguiu até, pô, naquela brincadeira, conseguimos chegar à marca de 500 likes, que eu acho que eu, só duas vezes que eu consegui fazer isso, 500 likes, fiquei feliz pra caramba, tava chegando, nem sei se chegou, é, mas tava muito perto dos 500 likes, o vídeo de fechamento de ontem, então, fiquei, pô, muito feliz, mas eles sabem que, pô, cara, pelo menos 300, né, a gente tem que conseguir aí, pô, até pra vocês me manter, é, é, dando essa força aí, que é bacana pra caramba, gente, uma, muito obrigado pra vocês, é, de novo, cara, vamos torcer pra que esse mercado, é, volte aí, é, realmente isso seja uma alta, eu acho que o gráfico agora segue, traiçoeiro, tá, é, tem que tomar um pouquinho de cuidado, é, aquela, aquela abertura, né, que eu falo, que às vezes tem um rompimento, o pessoal me anima, e depois não é nada disso, então, tomar um pouquinho de cuidado, a Cielo, foi lá, deu chance, agora não tem desculpa, é, quem teve paciência lá, conseguiu comprar 13, a recomendação era 12, mas realmente, 13 foi o preço que deu pra comprar, é, né, então aí, tá, tá 16, vamos esperar, vamos ver se melhora aí, um pouco aí, é, a recomendação, então, de novo, refiz a recomendação, no meio da live, deu o preço, 13 centavos, ainda comentei, alguém perguntou se acha que vale comprar 15, eu falei, não, 13, 13, 14, então, a gente espera ali, quer saber como é que se esperar, é, chega, não tem nenhuma garantia que essa população vai dar certo, eu só acho que existe uma simetria, a ideia aqui é, é sempre essa, né, assim, é um papel que tá com gráfico interessante, tá, por que que a recomendação aconteceu, é, tá com gráfico interessante, a bolsa deu uma empinada pra cima, pode ser que suba, é um papel que tem volatilidade suficiente pra chegar num dia e subir 10%, custa nada, já vi várias vezes esse papel fazer isso, é, então, é, eu achei que comprando a 12, 13 centavos, a gente teria uma chance de repente desse papel ir na próxima resistência, que é na faixa de 5,60, 5,70, e daria um ganho bacana aí, de uns, pelo menos uns 4 pra 1, tá, e quanto mais rápido isso acontecer, melhor, tá, mas não tem nenhuma garantia também que vai acontecer de forma rápida, então, gente, mais uma vez, queria de novo agradecer, é, é, recomendar de novo, que era que vocês zerem mais um pouquinho, quem tá na borboleta zerando aos poucos, zera mais uma tranchezinha da borboleta de Vale, tá devagarzinho, a gente vai zerando essa operação, era a ideia, era essa mesmo, chegar na semana do exercício com o papel aonde tá, que tá na melhor dos mundos, tá 10 centavos acima do strike, então, chegamos lá, fizemos a 40 centavos a operação, a operação tá dando, a gente viu lá, chegar a dar 1,15, né, ou seja, praticamente um 3 pra 1, aí fica aquela dilema, né, espera mais um dia, não espera mais um dia, se a gente esperar mais um dia aí, essa operação provavelmente, é, pode inflar mais um pouco, tá, então, é assim que funciona, e, e aí vai zerando, vai fazendo agora, essas alturas, quem tá fazendo mais ou menos, como eu tô falando, essas alturas, já tá com algum lucro no bolso, não perde mais, entendeu, e, e aí deixa uma merreca, pra ver se vai lá, se vai, sei lá, às vezes dá até pra deixar pro exercício, só toma cuidado com isso, dependendo do teu contrato aí, nas corretoras, da tua corretora, o exercício, às vezes, é, tem uma corretagem meio cara, ainda mais pra do boleto, se esse papel varal, 48, vai que exercer todas as pontas, aí acaba ficando meio, meio caro, entendeu, então, talvez não seja, seja o caso de zerando mesmo, vai zerar já, hoje é terça, né, zera um pouquinho hoje, zera um pouquinho amanhã, aí, pô, vai zerando aí, ao longo do tempo, tá, então, gente, é isso aí, obrigado, vamos ver como é que é agora, vamos dar uma olhada nesse fechamento, vamos ver se vocês mantêm mesmo, tá, é, olha, parece que o Trump vai fazer alguns anúncios sobre a reabertura econômica, tá vendo que lá, eles estão usando essa, essa tática aí, né, já estão, já falando de reabertura, como é, que eu acho que é o que tem que fazer aqui, cara, isso que eu tenho falado pra vocês, gente, eu acho que tem que ir, é, ó, e Cielo lá, voltou a cair, né, vamos ver se o pessoal consegue levar lá o lotinho lá, o final, lá no 12 centavos, né, que aí seria um novo preço da recomendação, e torcer pra depois disso, aí depois a gente começa a torcer pra o papel subir, agora já tô mais tarde tranquilo, que vem a 13, entendeu, mas, é, então, eu acho que é isso que tem que fazer, entendeu, cara, sobre, é, sobre a reabertura econômica, como é que a gente, como é que vai funcionar isso, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, vamos fazer o confinamento até que dia, o, o, aqui no Rio, o Vítio, você falou dia 30, em São Paulo, acho que tá 22, mas deve prorrogar pro dia 30, vamos supor que chegue-se à conclusão de que isso tem que ir até o dia 15 de maio, aqui no Rio, aqui no Brasil, que tá um pouquinho atrás da curva lá dos Estados Unidos, tá, vai 15 de maio, e aí a gente faz, é um cronograma, né, eu acho que isso aí vai dar uma sensação melhor, é, pra, pra todo mundo, né, não só pro mercado, mas como pra todo mundo, pra quem trabalha, pra quem, então eu sei, eu iria muito por esse lado aí, gente, muito obrigado de novo, feliz aí, 277, mais 23 likes, a gente bate o 300, que é sempre o meu objetivo inicial, obrigado, cara, pra quem não conhecia o canal, também não se esquece de se inscrever, é, o canal é focado aí pra swing trade, de ações, a gente fala muito de opções aqui, é o, principalmente, o principal foco, tá, é, aí as lives acontecem de 11h15, a meio-dia e 15h, hoje a gente passou um pouquinho do tempo, até porque eu entrei um pouquinho depois, e tem a live de fechamento de 4h30, às 5h30, às 5h30 também, que aí varia um pouquinho, é, tá, bom, de novo, gente, obrigado, é, vamos ver se mantém, vamos torcer pra que essa bolsa mantenha, essa alta, esses 3%, não precisa nem mais do que isso não, tá bom, 3% de alta, aí que já dá uma sensação de rompimento, já, já, já vai pro range que eu acho que, que a bolsa deveria, eu não consigo ver essa bolsa voltando pra 119, eu acho que essa bolsa, ela deve, pra mim, deveria ficar entre 70 e pouco, 70 e 90, ficar mais ou menos nesse range aí, durante um tempo, até a gente conseguir, observar melhor, o que que vai acontecer, na economia, tá, muito obrigado aí, gente, olha aí, 312, valeu, valeu gente, valeu pelo like, e até, é, 4h30, a gente dá uma olhada como é que fechou mesmo, se qual for os papéis que foram destaques, de fato, né, porque esse papel também, o mercado também tá oscilando, às vezes um papel que começa bem, acaba mal, outro que começa mal, acaba bem, então vamos dar uma olhada aqui, que vai ser, qual vai ser, como serão os destaques, é, no final aí do pregão, tá, valeu, grande abraço aí pra vocês. Tchau,